Abrei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornaguei o deserto. Em tanques de águas e a terra soca, em mananciais. Não tem mais, eu sou contigo, mente a sombra, eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo. Não tem mais, eu sou teu Deus, não tem mais, eu sou contigo, mente a sombra, eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo. Não tem mais, eu sou teu Deus. Abrei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornaguei o deserto. Abrei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornaguei o deserto. Abrei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornaguei o deserto. Abrei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornaguei o deserto. Em tanques de águas em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornaguei o deserto. Em tanques de águas em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornaguei o deserto. Não tem mais, eu sou teu Deus, não tem mais, eu sou teu Deus, não tem mais, eu sou teu Deus, estou Senhor teu Deus. Eu sou teu Deus, não tem mais, eu sou teu Deus, não tem mais, eu sou teu Deus. Amém.